O resultado foi ruim, mas tendo em vista a nossa performance hoje, eu acho que a vitória seria um prêmio para a gente sem ter uma performance condizente com essa vitória. Então, reconhecer que a gente não fez uma boa partida, pelo contrário, fizemos uma partida ruim em todos os aspectos, que envolve um jogo de futebol. E dentro disso, a vitória pressionou bastante a gente, e numa estratégia que a gente até se preparou para jogar, que seriam os dois atacantes de área, no caso o Trelles e o André Lima. A gente tinha se preparado, mas infelizmente, com as substituições precoces que precisamos fazer, a gente ficou ali sem poder mexer muita coisa, e aí a pressão acabou resultando no gol de empate. Obrigado.